Saudações, caro internauta e bem-vindo a Angop. Angop apresenta-lhe os principais factos ocorridos nos últimos dias no plano internacional e como nota de real se teremos o hasteamento da bandeira cubana nos Estados Unidos da América. Um facto histórico. Não saia daí. A bandeira cubana foi hasteada no dia 20 de julho na nova embaixada em Washington, no mais recente gesto simbólico do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países vizinhos inimigos durante décadas. Três militares marcharam pela porta da embaixada e hastearam a bandeira cubana, vermelha, branca e azul, com uma estrela solitária, enquanto manifestantes gritavam Viva Cuba e Cuba sim, embargo não. O ministro cubano das Relações Exteriores, Bruno Rodrigues, viajou especialmente de Havana para presidir a cerimônia de reabertura da embaixada em Washington. Outra nota prende-se com os bancos gregos que reabriram no dia 20 de julho, depois de três semanas de encerramento decidido pelo governo para proteger o sistema bancário, fragilizado pelos levantamentos em massa de dinheiro. As agências bancárias gregas estavam fechadas desde 29 de junho último. No entanto, o controlo de capitais, o limite de levantamentos e as transferências para o exterior continuam vigentes. Em África, a destacar o regresso no dia 21 de julho ao país do antigo líder militar da Guiné-Bissau, Zamora Induta. Zamora Induta deixou assim Portugal, onde se encontrava a residir na sequência do golpe de Estado militar de 2012, em Bissau. Contactado pela Lusa, o porta-voz do Estado-Maior guiniense, Daba Nawalna, confirmou o regresso e disse que o Estado-Maior não se opôs e que Zamora Induta regressou sem problemas. Já a fechar, dizer que o Banco Mundial disponibilizou 2 bilhões e 100 milhões de dólares para a reconstrução do nordeste da Nigéria, abalado por seis anos de violenta campanha sangrenta do grupo islamita e terrorista Boko Haram. Segundo a presidência nigeriana, o plano foi anunciado nos Estados Unidos no dia 21 de julho, durante uma reunião entre o presidente nigeriano Mohamed Bouhari e representantes do Banco Mundial, da Fundação Bill e Melinda Gates e da Organização Mundial da Saúde. E estes foram os principais factos ocorridos nos últimos dias no Plano Internacional. Gratos pela sua prestimosa atenção. Tchau, tchau e até a próxima edição.